Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos E enchem de carinho Giramilha e seus bichinhos A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramilha que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramilha do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramilha é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Giramile O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramile Mili, Mili beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou E no safari Ia, 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 oh E no safari tinha um tucano Ia, ia, oh O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, oh Ia, ia, oh Tira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um leão Ia, ia, oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, oh Ia, ia, oh Tira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha uma zebra Ia, ia, oh O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, oh Tira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um elefante Ia, ia, oh O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, oh A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, oh Tira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha uma macaca Ia, ia, oh A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Tira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Mili, Mili, beijos pra você Pega minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira a milha e vem dançar Com Gira a milha e vem dançar Com castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira a milha e juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Gira a milha e vem dançar Num castelo vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e vem dançar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira a milha e vem dançar Com a Gira a milha e vem dançar E assistir crescer E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Com a amizade que eu키 Segundaamas Como falam Famo E aí Gira a milha e vai dançar Gira a milha e vai dançar E aí E aí Quando se F다가 Então Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar, pra brincar, pra brincar Pra você Delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonça Olá, milha-amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, mili, beijos! Na cabeça, a obra, gilipé, gilipé Na cabeça, a obra, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, a obra, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça e nem ombro! Joelho, gilipé, gilipé Joelho, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça e nem ombro! Ombro e joelho! Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem cabeça e nariz mais 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 vem tu Tchau! 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 Com a gira mili você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, gira, gira mili Sobe e desce na palma da mão Gira, gira, gira mili Bate o pé três vezes no chão Gira, gira, gira mili Sobe e desce na palma da mão Gira, gira, gira mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira mili você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, gira, gira mili Mamãe e papai Assistindo Gira Mili, os seus filhos aprendem nomes Frutas, verduras, legumes e muito mais Educação e diversão é com a Gira Mili 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 beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã Será uma banana ou será uma maçã Será que vai ter leite ou suco de abacaxi Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira mili, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora, palma, 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 ora pé, pé, pé Ora, roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Inglês e muito mais Mili, mili beijos pra você Olá, mili amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, mili beijos ABC, DFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABC, DFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o meu ABC Agora eu sei o meu ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu quero ver você Agora eu quero ver seu ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, G O, P, C, D, E, F, I, J, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G With me! Motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Mamãe e papai Os brinquedos da GiraMili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili, Mili, beijos pra você Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! Asapa na lava pá Na lava parca na cá Alamarala na lagá Na lava pá parca na cá Mas que chulé Este pé neleve pé Neleve percê necê Ele merele nelequé Neleve pé percê necê Mes que chulé Este pé neleve pé Neleve percê necê Ele merele nelequé Neleve pé percê necê Mes que chulé O sapo não lava pá Não lava porca no cá Alamarala na lagá Não lava pá porca no cá Musco chulé O sapo não lava o pé Não lava porca no cá Alamarala na lagá Não lava o pé porca no cá Musco chulé Muito bem Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela E faz um pedido É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, chim, bum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns! Você já conhece as novas playlists da Gira Millie? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Millie Millie, Millie, beijos pra você! Vamos juntos para a selva Gira Millie encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Millie mostra pra você Vamos lá, eu e você! Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Na casa da Gira Millie sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Gira Millie tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva A Gira Millie encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Millie mostra pra você Vamos lá, eu e você! Uma ué, uma ué, uma ué 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.